Infelizmente, nós acabamos de receber a confirmação de uma triste morte que acabou abalando o mundo da música. Esta perda acabou sendo anunciada, deixando a todos os seus fãs, os seus familiares, aqueles admiradores de seu trabalho no mundo da música, enlutados e entristecidos após essa triste informação de morte que acabou sendo anunciada. Isso porque, pessoal, segundo informações que acabaram sendo divulgadas e publicadas pelo site de notícias G1, veio a perder a sua vida este grande nome no mundo da música que nos deixou nesta última terça-feira, dia 9 de janeiro, aos 61 anos de idade. A informação foi confirmada pela sua filha e foi confirmada para o site TMZ. A causa de seu falecimento, no entanto, não foi revelada. Morreu o baterista da banda alemã Scorpions, James Kotak. Eu deixo aqui nossos sentimentos.